Oi, everybody! How are you? Are you ready? Você está pronto? A teacher está aqui mais uma semana para trazer coisas novas para você. Let's start. I am ready. So, come on! Hello, everybody! Então, nós hoje vamos começar a falar sobre professions. Eu sei que existem muitas profissões, mas a minha intenção aqui é de você reconhecer alguma que você queira para o seu futuro e saber um pouquinho sobre elas. Let's start. Bom, a primeira você está vendo ali aquele moço e você logo identifica qual é a profissão dele. He is a doctor. Repeat. Doctor. Alright? Doctor. Ok. Vamos a algumas curiosidades sobre a profissão dele? Studies Medicine. Então, o que você, se você desejar ser um médico, você vai estudar medicina. Six years. Ok? Então, você vai ter que estudar seis anos. At least two years for specialization. E aí, o que acontece? Pelo menos dois anos de especialização, que é o que eles chamam de residência. Então, você vai, ali nesse momento da residência, decidir qual a especialidade que você quer seguir. E aí, você vai se candidatar a uma vaga num dos diversos hospitais que existem para justamente passar dois anos se especializando naquela área. Qual é a responsabilidade de um médico? Ele é responsável por diagnosticar e tratar condições médicas, desordens e doenças. É claro que a teacher aqui colocou uma responsabilidade geral, não específica. É só para que vocês saibam que vocês saibam um pouco mais exatamente de cada profissão. A teacher sabe que vocês conhecem essas profissões e tudo mais. Mas, é legal a gente descobrir algumas coisas que talvez não façam parte do nosso dia a dia. Look at this man. Olha só. Está certo que a roupa dele aqui está bem bonita, né? Geralmente, ele não está de gravata, camisa de botão, mas ele sempre vai estar de capacete no trabalho dele. Ele pode carregar ali projetos embaixo do braço, podem ser canos. Por quê? Porque he is an engineer. Ele é um engenheiro. E como o engenheiro trabalha nas obras, fiscalizando, vendo se está tudo sendo feito corretamente, ele precisa sempre usar os equipamentos de proteção. E o capacete é um deles. Quando a gente fala de engenheiro, Então, engenheiro é engenharia. Aqui, a teacher, mais uma vez, generalizou. Por quê? Porque a gente sabe que existe engenharia elétrica, química, civil e tantas outras ramificações da engenharia. Você, desejando se tornar um engenheiro, você vai ver qual dessas ramificações você mais se interessa. Para se tornar um engenheiro, Five years. And he is responsible for applying the principles of science and math to develop solutions to problems. Então, o engenheiro, o engineer, ele é responsável por aplicar os princípios da ciência e da matemática para desenvolver soluções para os problemas. E que problemas são esses? São problemas, falando do engenheiro civil, estruturais. Aqueles problemas que acontecem na estrutura de um prédio, de uma casa e assim por diante. Olha para essa profissão. Olha para essa profissão. Você alguma vez pensou em ser um astronaut? repeat, astronaut, mais uma vez, astronaut, very good. E aí, você já pensou em ser um astronaut? Será que você teria coragem de ficar voando pelo espaço? Well, studies engineering, biological science or mathematics. Então, olhem só, o astronauta, ele tem três opções de carreira. Ou a engineering, a engenharia. Ou a biological science, que é a ciência biológica. Ou mathematics, ou matemática. Followed by three years of professional experience. Só que tem que ser seguido por três anos de experiência profissional. Se você decidir estudar engineering, cinco anos. Se você decidir estudar biological science, four years. And if you study mathematics, you study four years too. And an astronaut is trained to pilot and travel or travel in a spacecraft. Work and explore space. Então, o que a teacher quis dizer com isso aqui? Que ele é? Isso mesmo. Ele é treinado para pilotar uma espaçonave ou viajar nela. Certo? Nem sempre todos são pilotos. Mas ele é treinado para viajar numa espaçonave, trabalhar and explore space. And explorar o espaço. That's it. Olhando para essas médicas e vendo os animaizinhos com ela, você automaticamente sabe que esta profissão é veterinarian. Mais uma vez. Veterinarian. Again. Veterinarian. Muito bem. Então, você já sabe que se você quiser seguir essa profissão, you are going to be a veterinarian. Você vai ser, então, um veterinário. E para se tornar um veterinário, studies veterinary medicine. Então, estuda a medicina veterinária. And it takes five years. A veterinarian is responsible for protecting the health and well-being of animals. Então, o veterinário, ele é responsável pelo quê? Conta aí para a teacher. E aí, você já pensou em trabalhar nesta profissão? Passar o dia inteiro na praia? Só que o passar o dia inteiro na praia é prestando atenção justamente nas outras pessoas. Porque você tem que salvá-las numa necessidade. Para isso, você se torna um lifeguard. Repeat. Lifeguard. Mais uma vez. Lifeguard. Prestem atenção que depois da letra G, eu tenho a letra U. Eu não falo aquela letra U quando eu pronuncio a palavra. Lifeguard. Repeat. That's it. Very good. Então, para ser um lifeguard, just high school is needed, but specific courses. Então, olhem só. Só o terceirão. Quando você termina o ensino médio, você pode se tornar um lifeguard. Porém, cursos específicos de salvamento são exigidos para que você assuma essa profissão. Então, com isso tudo, se nós juntarmos a high school, que é o ensino médio, mais o tempo de cursos, vai dar mais ou menos 5 years. E ele é responsible for monitoring and supervising aquatic activities. Então, qual é a responsabilidade dele? Monitorar e supervisionar atividades aquáticas. Não podia faltar esta profissão, não é verdade? Afinal, somos nós que ensinamos vocês a se tornarem a profissão que você desejar. E esta profissão é a teacher. Repeat. Teacher. That's it. E para ser uma teacher, o que será necessário? Well, studies are specific fields. Então, estuda uma área específica. Por quê? Porque se você fizer pedagogia, você pode dar aula do primeiro ao quinto ano. Se você fizer, se você quiser dar aula do sexto ano até o terceirão, você tem que ter uma matéria específica. Você pode fazer letras para português e inglês e as literaturas. Você pode estudar matemática, você pode estudar história, geografia. Tudo vai depender da área que você desejar lecionar. Generally for years. Então, geralmente. Responsible for preparing lesson plans and educating students. Então, qual é a responsabilidade de um teacher? É preparar os planos de aula, né? Porque eu tenho que saber o que é que eu vou dar de aula. E educar os alunos. Educar no sentido de passar conteúdo para que ele possa absorver toda aquela matéria. E esta moça, alta, magra, fazendo essa pose, qual será a profissão dela? Ela é uma model. Repeat. Model. Mais uma vez. Model. That's it. E para ser uma model? No specific studies. Então, não há estudo específico. Não é verdade? Você só tem que estar sempre estudando. Se você estiver estudando, tudo bem. O que você não pode é abandonar os estudos. Uma outra característica. They start very young. Então, elas começam muito cedo. Na idade de vocês, elas já são descobertas. Começam a fazer as propagandas, os anúncios, os comerciais. E até mesmo a desfilar, né? Cada modelo tem a sua característica. Algumas dão para a passarela. Outras, não tanto. Então, vão para outras áreas dentro da modelagem. E qual é a característica de uma modelo? Must work well with others. Be patient and concentrated. Então, tem que trabalhar bem com os outros, porque você lida com diversos profissionais. Você vai lidar com maquiador, cabeleireiro, fotógrafo. Isso falando dos mais comuns. Mas existem outras pessoas também envolvidas. Você tem que ser paciente, porque às vezes um trabalho pode durar horas e horas. E você tem que ser concentrada. Olhando para esta figura, vocês já sabem que profession é essa, não é mesmo? She is a dentist. Repeat. Dentist. Mais uma vez. Dentist. Very good. E para se tornar um dentist? Studies Dentistry. Então, estuda odontologia. Five years. And two years of specialization. Tem mais dois anos de especialização. Porque nem sempre você quer atuar como dentista genérico, geral. E sim, você quer uma especialidade. Endodontia. Aparelhos. E assim por diante. Responsible for diagnosing and treating problems with the patient's teeth and the related parts of the mouth. O dentista, ele é responsável, então, por diagnosticar e tratar problemas com os dentes do paciente. Ou com as partes da boca. Ou com relação às partes da boca. Com tudo que tem a ver sobre o trato bucal, o dentista é o responsável por resolver os nossos problemas. E este aqui. Quando a gente olha essa balança, a gente já sabe que ele não pode ter dúvidas. E tem que ser igual, né? Nunca a balança pode pender mais para um lado do que para o outro. Por quê? He is a lawyer. Repeat. Lawyer. Mais uma vez. Lawyer. De novo. Lawyer. Ele, então, é um advogado. Um advogado studies law. Law é direito. Então, quem quer se tornar um advogado. Studies law. Five years. And is responsible for advising and representing the clients. Então, essa pessoa, esse advogado, ele é responsável por aconselhar e representar os clientes dele. Aqui, estou generalizando, né? Com certeza, você tem que se especializar em uma área e aí você vai ter que estudar mais alguns anos. Bom, as nossas profissões terminam aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma delas, que vocês tenham aprendido coisas novas. Qual é a sua tarefa? É abrir o seu caderno e copiar as profissões e as características de cada uma delas. Quando você terminar de copiar as profissões e postar as características, ou na plataforma, ou no WhatsApp, eu consigo computar a sua presença. Certo? Não se esqueça que para eu poder adicionar a sua presença, eu preciso que você me mande a foto da tarefa concluída. Não dá mais para deixar somente um ok. Certo, pessoal? Estou aguardando a sua atividade. Oh, it's time to say goodbye. Mas, antes de dizer tchau para você, a teacher quer lembrar que é muito importante você enviar as suas tarefas pela plataforma ou pelo WhatsApp para a teacher. Tem alguns alunos que estão esquecendo de anexar a tarefa lá na plataforma. Coloca o ok, mas não envia a tarefa. Aí a teacher não consegue pegar e embarcar a presença desse aluno. Então, por favor, pessoal, não esqueça. A cada final de exercício, tire uma foto, anexa na plataforma. Se não quer anexar na plataforma, não tem problema. Você pode pegar e mandar todas as fotos juntas lá no WhatsApp. Eu estou no grupo da sua sala. A teacher está só te esperando. Combinado? Now it's time to say goodbye. Have a nice week. Tenha uma excelente semana. And kisses. Bye bye.